Casal de namorados da ilha de Veracruz está entre vítimas de temporal em São Paulo e filha da mulher também morreu. Enterro acontece nesta quarta-feira. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Um casal de baianos está entre as vítimas da chuva em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Segundo informações de familiares, os corpos dos namorados Lívia da Silva Santos, de 36 anos, e Dinaldo Santos da Silva, de 38, foram encontrados na terça-feira, 21. A filha de Lívia Santos, Sofia Silva, de 9 anos, nasceu em São Paulo. Os baianos nasceram na cidade de Veracruz, na região metropolitana de Salvador. Lívia Santos e Dinaldo Silva moravam há cerca de 14 anos em São Paulo. De acordo com a família, a baiana morava na capital paulista e estava com a filha em São Sebastião, para passar o final de semana na casa do namorado. Os corpos do casal e da criança serão sepultados na tarde desta quarta-feira, 22, nos cemitérios da Gameleira e do Santíssimo, em Veracruz. Até o início da manhã desta quarta-feira, 22, 48 mortes foram confirmadas no estado por causa da chuva. Informação do Portal G1 Obrigado. 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 O que é isso?